O Super, ele é uma escola, ele é uma instituição de estimulação cognitiva, pioneira no Brasil no que a gente faz. Então, o Super, ele se espelha em ciência, né, o que que tem de novo sobre cérebro, sobre saúde, e traz pra dentro da escola um conjunto de ferramentas que são executadas numa aula presencial de duas horas semanais pra trabalhar as principais habilidades cognitivas. Então, naquela aula, o aluno, ele chega na escola, inclusive, fica o convite pra todo mundo fazer uma aula experimental na unidade mais próxima, demonstrativa, né, conhecer os jogos. Dentro dessa aula, existem as ferramentas base, que são o ábaco, as apostilas de desafios, que nós chamamos de abrindo horizontes, e os jogos. Essas três, elas estão presentes em todas as aulas. Junto a elas, tem as estratégias de memorização, dinâmicas de grupo, neuróbicas, outras ferramentas que vão entrando em pontos estratégicos ali do mês. Música Música Música